E aí pessoal, vamos conhecer uma loja de música hoje, é o Armazém do Sopro Quem é o dono é o Marte, e quem vai me ajudar lá vai ser o Amaury Acredito que o Martin esteja lá também, né? Vamos conhecer o lugar lá, pra quem nunca conheceu Gosto muito do Armazém do Sopro lá, valeu? Bora lá! Acabei de deixar o carro aqui no assinamento conveniado que eles têm, né? Bem de frente aqui com a loja E vamos lá! Cara, essa entrada aqui é top, mano! E aí cara, é uma casinha praticamente, né? E aqui chegamos, 2.590, vou chamar aqui Ô Martin, tudo bem? Olá Estou levando aqui, acho bacana, tudo bem? Como é que você tá? Bem, graças a Deus! Pessoal, tudo bem? A gente tá aqui com o Martin, né? Você é o dono daqui, né Martin? O dono da loja, não é? Sim, sim! É isso, né? É... Antigamente era Martin Marvin Instrumentos e Oboé e Fagote, aí foi a fusão, né? Das duas, que tava lendo um pouco da história lá Eu conheço o Martin já faz, acho que pelo menos uns 10 anos, não é que eu venho sempre aqui, mas a gente sempre já teve um contato antes, comprando paleta, testando instrumentos aqui na loja dele E aí Martin, me fala um pouco, por que que você veio aqui pra São Paulo? Como é que foi essa... Eu vim aqui já há muitos anos, mais de 20 anos pra aqui Mais de 20 anos já? Já, já, graças! Eu vim fazer especialização em saxofone, que veio ao conservador de um tatuíto E ao mesmo tempo, pra eu me sustentar, eu vi muita demanda, pessoal, produtos que não se fabricavam aqui, não se fabricavam aqui, que eu usava, produtos argentinos, afetando no mercado E não só das faltas simples, faltas duplas também, é um mercado muito carente de oferta E aí, cada vez mais que eu aprendi é que eu viajei no Brasil inteiro, fiz muitos festivais de música pra divulgar Sim, divulgar as novidades, as novidades, as novidades, as novidades, as novidades, os produtos, né? Isso E eu fui afunilhando e só decidi abarcar os instrumentos de sopro Ah, entendi. Então você trabalha só com instrumentos de sopro, então, no caso, né? Sim Eu vejo que é bacana que você também tem bastante coisa pra ovoé e facote, né? Coisas das paletas duplas, né? E aí Geralmente as lojas não tem muito material pra ovoé e facote Eu acho legal que aqui a gente consegue encontrar tanto aquelas coisas, peças de luthier, coisas de fabricação de paleta de facote, de ovoé, né? Você tem todo esse material Ah, mas bacana que a gente faz um... Eu vou fazer um tour aqui mostrando pro pessoal como é que aqui é a loja Mas fico muito feliz aqui Eu também vim hoje aqui, porque a gente tá comprando material lá pra banda onde eu tô Né? Eu escolhi o Marte Porque... Uma que eu sempre gostei deles aqui e... É... A equipe dele, que é o Amaury, depois eu mostro pra vocês ali Ele me prontamente atendeu, né? Pelo WhatsApp, eles têm um suporte muito bom ali, conversam com você Pediu um orçamento, ele prontamente fez Aí eu perguntei pra ele Pô, mãe, eu posso vir aqui e gravar? Não! Vou falar com o Marte aqui E aí você vem aqui e a gente se aluna, tá? Então prontamente eles estão querendo ajudar E uma coisa bacana também É que o Marte agora é revendedor do fregampon, né? O Marte, dos clarinetes É... Uma coisa curiosa As pessoas que forem comprar instrumentos aqui com você Elas conseguem experimentar o instrumento antes? Elas têm essa possibilidade? Sim Uma das principais características que a gente propôs aqui na loja É um pouco o padrão europeu Sim Na Europa, você vai, você tem que comprar uma boquinha Ou você sempre experimenta O instrumento sempre experimenta Pra saber E também proporcionar essa experiência é muito importante Também em termos de conhecimento Entendi Eu busco ter a experiência pra conhecer os produtos Tanto o que vai lhe atender quanto o que não vai lhe atender Então ele tem a oportunidade, ele não compra o material no escuro, né? Ele pode vir aqui, experimentar o material e escolher Não, eu quero esse porque experimentou E tem esse modelo europeu que você falou, né? Sim, sim Isso é muito legal E na loja a gente proporciona toda essa experiência Sim Todo o senhor que for aqui na cidade, lógico Ou possa vir até aqui Ou a gente do... O Brasil todo aqui, né? Sim, sim, sim Não, isso é muito bacana Mas tá bom Marte, eu quero agradecer já Obrigado por prontamente atender a gente ali Da banda do comando do Oitavo Distrito Naval, né? Que a gente tá fazendo essa compra desse material A gente fica muito feliz De poder estar trabalhando junto com você aqui Conhecendo aqui a loja, né? Vou mostrar um pouco da loja aqui pro pessoal Vou dar um 360 aqui, né? A gente vê bastante palhetas aqui E... Né? Isso aqui é muito legal Eles são CDs, né Marte? Sim, sim CDs ali As palhetas Aqui São pro pessoal da palheta dupla Palhetas de fagote Tudo é Aqui temos os instrumentos Esses estojos aqui são... Estojos avulsos que a pessoa compra, Marte? Sim, sim, sim Não são de instrumentos, né? São só os estojos mesmo, né? Sim Ah, tá Vocês que quiserem um estojo aí Já sabem onde comprar O material ali pro pessoal Poder fazer as palhetas Essa parte Aí vamos pra lá Aqui, ó O buffet As clarinetes Olha como é que vem Né? Não importa Todel de fagote Fazer as palhetas A gente tem uma maori ali Ei, maori É um cafezinho diferenciado, né? Um lugar que tem café é diferenciado, cara É diferenciado Aqui o espaçozinho O sax Esse espaço aqui que você deixa pro pessoal poder experimentar o material É uma sala mágica Ah, aqui é a sala mágica Mas por que sala mágica assim? O pessoal acaba experimentando e achando gostoso assim, gosta? Uma maçana aqui Uma maçana que já tem uma estrutura Uma maçana que já tem uma estrutura É uma maçana triangular Ah, entendi É verdade mesmo Não tinha visto, não Triangular, né, Omar? Isso Ah, bacana Mas aqui é muito bacana A parte de fora ali Muito legal É isso aí, pessoal Finalizando aqui Tô com um pedido aqui da banda E amanhã vou abrir Mas o Mark é diferenciado Um atendimento excelente E ótimos materiais Que ele tem, né Tanto pro músculo de sopro ali E também coisas de emergência, né Algumas ferramentinhas pra você Poder trocar alguma Alguma peça ali que você precisar Ou arrumar, tá? Vou deixar o site dele aqui E vocês vão poder tá acessando É isso aí então, pessoal Vou voltar agora pra casa Com o material E... Recomendo muito vocês A compra aqui Quem tiver na área de São Paulo Ou quem não tiver E quiser visitar aqui O Martin Recomendo, né Vocês viram que tem uma salinha Pra poder testar Todo o material Porque eu sempre falo pra vocês Vou comprar instrumento novo Testa o instrumento antes Né Verifique a apenação E pra vocês que são iniciantes Principalmente os clarinetistas aqui Né Que estão fazendo o meu curso Ele é revendedor dos clarinetes Eagle E eu recomendo eles pra você começar Né Os clarinetes Eagle São uma marca boa Pra quem tá aí iniciando Né Depois que você já pegou um jeito Você troca de marca Tá bom? Então ele também tem isso Então ele tem muita coisa assim E fico muito feliz Agradeço ele A equipe dele A Mauri O Bruno Que tava almoçando Depois ele chegou Né E ao Martin Por terem me recebido E por terem proporcionado pra gente Os materiais aí E com preço muito bom Né Comparação com o mercado Para mim eles tem o melhor preço Tá? Valeu pessoal Abraço! Tchau 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 Tchau